Salve-se, eu sou o Caio Mendes e bem-vindo ao meu canal e o Bansos aqui pra mais um vídeo E hoje estamos aqui, rapaziada, para ver algumas pequenas imagens que foram soltas pra gente dos filmes da DC para esse ano E olha, tem Adam Negro, tem Batman, tem Flash e tem Aquaman, pelo que parece aqui pelo título, rapaziada Então vamos ver esse vídeo de um minuto rapidinho, alguns pequenos, pequenos teasers, algumas amostras do que a gente pode ver nesses filmes desse ano na DC Então vamos lá, aí ó, pra você que reclama muito que eu só trago Marvel aqui no canal, vamos ver algumas imagens aqui da DC dessa vez Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos assistir isso aqui Vou dar uma opinião sincera, tá? O Batman, o filme aí Galera tá... ó Adam Negro aí Nossa, esse filme vai tá foda, vai tá foda, ó lá Olha, nossa, um Flash, um Flash aí, moleque Pô, essa máscara, pelo amor deus, né Mas daqui a pouco eu vou voltando Ua, come, hein, ó O que pode ser uma boa Nossa, que uniforme foda O Batman tá com o visual a mais, tá? Tá com o visual muito doido Descei em 2022 Olha o cara aí O louco, peraí Não, peraí que agora eu vou voltar, tem que voltar agora, né Olha isso aqui Aí sim, aí tá um visual maneiro Aí eu achei da hora Não, cara, rola máscara Tá, olha, cheio de detalhe Máscara, Flash tá, tá legal Ó Aquaman Tem muita coisa Olha, olha o visual desse filme, cara Esse aqui também é Ó o visual do Adam Negro, peraí, vamos voltar, velho Olha isso aqui Batman, né Ó Ó, louco Não, tá Ó, The Rock The Rock é foda, né Meu Deus do céu The Batman, Black Adam Flash e Aquaman E Aquaman aqui no final E Aquaman Esse ano, esse ano Aquaman Pô, aí, ó O Flash no No universo No multiverso também, né Caramba, velho E é isso, acabou Algumas novas imagens, né Que a gente viu Vamos ver, ó Vou colocar aqui bem devagar agora Enquanto eu vou dando a minha opinião Cadê a velocidade Vou colocar aqui 0.5 Isso aqui do Batman A gente já tinha visto, né Algumas imagens de Batman A gente já tinha visto Um visual muito foda Eu, tipo assim Não sou muito fã Não é minha pegada A Batman, mas Esse cara aqui também Eu tô muito ansioso Pra ver o Adão Negro Por causa desse cara aqui, velho Daí a gente não tinha visto Olha o visual dele, velho Olha como ele vem O Adão Negro, velho Meu Deus do céu Muito foda Olha o homem também O Flash Eu sou muito fã do Flash Eu sou muito Essa Eu sou muito fã do Flash Tá ligado Esse Flash Da Liga da Justiça Realmente não me agrada Eu sempre deixei claro aqui Não me agrada O traje dele não me agradava Esse daqui já tá bem melhor Que o outro Tá Muito melhor que o outro Aqueles raios azul Dele também Não me agrada muito Agora parece que vai tá laranja Então Vai tá um pouquinho melhor E, cara Aqui ele chegando Na casa da mãe dele Acho que ele Voltando do futuro, né Voltando pro passado Quer dizer Ou indo pra outro universo Quem sabe Já que vai envolver Multiverso também O traje tá muito bonito Esses Né Principalmente o raio No peito Aí provavelmente Ele vem Encontrar a mãe dele O Aquaman Dispensa Comentários Do Jason Momoa Olha o traje dele também Ó O traje dele muito bonito também Isso aqui a gente não tinha visto Se eu não me engano Tá Aí os raios do Flash O Batmóvel O O visual do Batman Que a gente já tinha visto também Tá muito foda Bem Dark Bem Da hora Da hora Eu vou assistir Batman Tá Eu vou assistir Batman Já vai ser Daqui a pouco Eu vou assistir Batman E E vou trazer pra vocês Tá Mais uma vez Como eu já falei Em várias lives Vários vídeos Eu vou trazer Com Vai ser a opinião De um cara Que não é muito fã do Batman Que não conhece totalmente O universo da DC Conhece o básico Então vai ser a minha opinião Sobre o filme Eu vou assistir Batman Com certeza Eu vou assistir Ador Negro Flash Aquaman E vou trazer Minhas opiniões Sobre o que eu entendi Tá Então é Já adiantando pra vocês Mas muito foda O visual Tá muito foda Em 2020 A DC Tá foda Tá foda Bem legal Aqui ó Olha É uma Uma lente Que fecha Deixa eu ver Uma lente Que fecha Ó O traje dele Mais detalhes O capacete Agora tá Naquela cena Que apareceu Ali atrás O capacete dele Tava igual Aquela foto Que saiu Né Olha a diferença Olha o capacete Do jeito que tá Na cara do Ezra Miller Pra esse capacete Aqui Cara Pô Claramente Tem uma Uma diferença E da hora Essas lentes Que abaixam Pô O traje tá legal Tá legal Tô mais Esse outro Pra flash Da DC Ah Dão negro Na verdade Da hora Aqui Mais uns Cenas de Batman Que a gente Já tinha visto Inclusive Eu falei Muito bem Do trailer Que eu falei Pô Tá um visual Maneiro Gostei do trailer De Batman Me deu vontade De assistir E tal Então Tá meio maneiro E Olha esse visual Também Do Adão negro Pelo amor de Deus Esse filme vai tá Absurdo Olha isso aqui The Rock gigantesco Cara Isso aqui não tem CGI Tá É o corpo Do cara mesmo Aqui Gente é isso Isso aí foi só uma Mostra aqui Do que a gente Pode ter Preciando Que a gente Vai ter Preciando Foi um minuto Rapidinho O vídeo Com vários cortes De vários filmes Diferentes E bom Tô ansioso Dia 13 Nesse domingo Lembrando mais uma vez Tem o Super Bowl A final Da NFL Tá Do campeonato de futebol Americano Lá dos Estados Unidos E vai ter vários comerciais Tanto da DC Quanto da Marvel Também Então se você não quer Perder nada Dia 13 Domingo Eu vou tá ao vivo A partir das 8h30 Esperando tudo Que for sair no Super Bowl A gente vai assistir ao vivo Vai comentar ao vivo Vai reagir ao vivo Inclusive o The Rock Tá O nosso grande Adão Negro Falou Que estará presente Que vai ser muito bom Vai ter várias surpresas Pra gente Então Se você não quiser perder Link tá na descrição O segundo link aí É o link da live Vai lá Já clica Ativar o lembrete E fica esperando Que domingo Às 8h30 Estaremos ao vivo aqui E vão comentar Sobre tudo isso Bom Agora falando o que eu achei Nesse vídeo Gostei muito das cenas do Batman Mais uma vez Muito bem O visual tá muito bem feito Adão Negro Precise nem falar De novo Flash me surpreendeu Esses takes aí Dessa máscara Principalmente dele E tudo mais E Aquaman também Muito bom O outro filme Também já era muito Bem falado Pelos fãs Da DC E por muitos fãs Da Marvel Também por exemplo E a crítica Gostou muito É um filme muito bem Bem falado E Aquaman eu acho Que vai continuar Nessa linha Tá E ansioso também Pra Adão Negro Flash E Batman Que tá aí pra sair Então Vou assistir tudo Vou trazer tudo Pra vocês E também Domingo Vamos esperar Alguns comerciais Alguns trailers Talvez Quem sabe Quem sabe Bom então é isso Se você não quiser perder nada Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Inscreve o canal Ativa a notificação Pra não perder nada Mais uma vez Também me segue Nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela Em algum lugar Me segue lá Pra ficar por dentro de tudo Antes aqui do canal Tá E é isso Comenta aí o que você achou De tudo isso aí Se você tá ansioso Pro ano da DC Comics E cara Tá vindo forte Tá vindo forte Vamos ver Se eles vão Nos alegrar esse ano Então é isso Comenta aí embaixo E vamos trocar uma ideia Sua opinião muito importante Pra mim Lembrando mais uma vez Da live dia 13 Segundo link Primeiro link É o nosso Discord Se você quiser fazer parte Tá Vem fazer parte Sua família também No Discord Primeiro link Entra lá Tem muita gente conversando Trocando ideia Fazendo amigos Então é a sua chance Entra aí E vamos trocar uma ideia também E não mais é isso Muito obrigado Se me assistiu até aqui Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui